Música Opa! Bom dia meu povo, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas É, mais uma vez aqui Mais uma vez cumprimentando vocês, tá bom? É, compartilhando essas belezas aí, tá? Muito bem, amanhecer de novo dia Véspera de feriado, olha gente, eu tô preocupado na hora que eu voltar, hein? Estamos indo pra Sete Lagos, né? Olha o trânsito, não é possível nela desse É muito trânsito na pista contrária, hein? Não se desespere antes do momento, Zé Carlinho User Não se desespere antes do momento Deixe que os acontecimentos façam as emoções É... Tudo bem Essa é a BR-040, hein? BR-040 Aí pessoal Colocamos novamente aqui, ó A câmera aqui no painel, hein? Ó Beleza? Aí eu, ó Eu e eu Como é que faz agora? Agora deu eu e eu Meu Deus Eu e eu ficou chique, hein? Eu quero agradecer você aqui Você Que tá vindo aí direto e reto a me acompanhar, tá? Gostaria de pedir pra você que Volte sempre Volte sempre Venha comigo Venha comigo É... Venha É isso aí, gente Beleza Bom, vamos ver a estrada, é melhor, né? Vamos ver lá Vamos ver a estrada que é a melhor Não é? Acabamos de passar aqui em Ribeirão das Neves, tá bom, gente? Ribeirão das Neves, daqui um pouquinho Esmeraldas, né? É, toda essa região Porque é uma região Região metropolitana de Belo Horizonte, né? Região metropolitana Mas É uma regiãozinha crítica, né? Famosa, né? Aqui tem a penitenciária, né? De Ribeirão das Neves A penitenciária É fudida aí, tá? É onde ficou aí, bastante tempo, o Bruno, né? Traz o Bruno Com a Elisa Samudio É isso? Aqui em Ribeirão das Neves E aí nós vamos ali em Sete Lagoas Fazer uma entrega lá Depois a gente Vê o que que acontece Beleza, meu povo Aqui ainda é Velocidade controlada de 70 por hora Né? Ainda é Aqui é outra entrada de Neves Belo Horizonte 14 Mantém-se à esquerda Só radar medindo a velocidade da gente Você tá doido, motorista? Você tá doido? Brinca não Fala a verdade Opa Cuidado aí, mochão Eu fico fazendo coisa errada Não sei lá Amanhã eu quero sair de lá e vir pra cá não A vez eu, hein? Ribeirão das Neves Ribeirão das Neves A terra do meu amigo Bruno O Bruno O Eliseu Bruno O Eliseu Rio de Ribeirão das Neves E eu aqui compartilhando com vocês Eu aqui compartilhando com vocês Passar essa verde neve aqui Porque Verde neve E aí, ó Agora sim Muito interessante, viu? Períbeirão das Neves Períbeiro de Urbano Ribeirão das Neves Muito bem Ah, complexo penitenciário Ó, entra aí a direita nessa subidinha aí, você viu? Praquinha leiteira da fila, complexo penitenciário. Ai, credo, tem medo. Eu tenho medo! Aqui, se eu não me engano, aqui já é esmeralda, assim. Não é não? Não é verão das neves ainda. Tem um posto chefão ali na frente, que a gente faz entrega num complexo de galpões, do lado dele, né? Certa vez eu tava aqui, à tarde, fazendo uma entrega ali. Eu tinha outra entrega pra fazer no Vila Forte, aqui em Ribeirão das Neves. Opa! Já caiu em 70 por hora. 70, vamos passar 64. Vamos ver. 58. Opa, tem uma balança aqui. A balança tá pesando, gente. Aí a balança, a pesagem é em movimento, hein? Mas eu não entendo essas balanças. Vamos ver essa aqui, se é igual a da Fernandes. Tem que passar aqui por dentro. Porém, se der excesso de peso, tá fechada a pesagem aí. Então, se eles fecham aqui... Por que que eles não fecham lá atrás, pro cara já não entrar aqui dentro, hein? Passar direto aí, não é? Eu não entendo por que não, viu? Eu não entendo por que. Vamos um pouco caminhando aí, ó. O pessoal fazendo caminhada na pista de... Na pista... Da... Da balança. Beleza. Um pouco vento pra dar lugar, né, gente? Aí, tomar um casinho. Barraquinha. É isso aí, gente. Estamos aqui compartilhando com vocês... Esses trechos. Segura, segura, segura lá. Valeu das arnaxas. Pandomínio. Tem quase, não, né? Aí, o Poço Chapão aí, ó. Aí, pro ladinho dele, né, que entra pra mim, ali, tem um complexo de galpões. Aí, como eu tava dizendo, aí eu peguei e fiquei pra descarregar aqui, nove horas da noite. E eu aqui no Poço. Aí... E dormi aqui, né? Saí daqui cedinho, falei pro Villeforte. Aí, o cara falou pra mim, eu não dormi, não. Não dormi, não, porque... É complicado dormir aí, sabe? É complicado dormir aí. É complicado dormir aí, porque... Acontece muito índice alto de roubo. Melhor sei dormir lá. Aí eu fui dormir lá no Villeforte, na própria Fábio. Firma lá. Aí, beleza, deu certinho. Graças a Deus. Bom, pessoal. Daqui pra frente, eu não passei ainda, tá? Daqui pra frente, tá dando nove minutos aí. Eu vou terminar o vídeo. Depois nós fazemos um outro vídeo aí, tá? Tá joia? Então, beleza, gente. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários. Vejam como terminou o movimento. Já tô de lá, hein? É a chegada em BH que o bicho pega. Chegada na capital, né? O bicho pega. Tá bom? Então tá, um abraço a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.